Quanto tempo, doutor, para fixar os meus dentes aos implantes logo depois que eu fiz a cirurgia, doutor? Então, vamos conversar sobre isso hoje. Você que está pensando em fixar os seus dentes naquela famosa prótese protocolo, aquela em que você tem a oportunidade de uma única vez eliminar todos os seus dentes com problemas e substituir por um sistema de prótese fixada em implantes que elimina completamente a possibilidade de você ter que usar uma prótese móvel. Que tipo de prótese móvel você pensaria ou precisaria instalar? Seria mais ou menos... Então, isso aqui é a prótese protocolo. Você está vendo. Que tipo de prótese móvel ou que tipo de problema resolve a protocolo? Você está vendo na tela. Problemas estéticos em quase todos os dentes, problemas de estrutura, carne dental, você de repente já usa uma prótese parcial, aquela com grampos. Essa aqui, essa prótese aqui com grampos, muitas vezes no falar, no sorrir, aparece, denuncia o grampo. A prótese, as pessoas que entendem um pouquinho sabem que você usa uma prótese móvel. Essa prótese traz alguns problemas. Ela pode soltar ao longo do tempo, mas também ela pode provocar na região do grampo uma pequena lesão, mancha branca e pode evoluir para uma cárie. Se você não tiver um cuidado excepcional com a higienização, com a escova, no ponto, logo abaixo desse grampinho metálico que você está vendo aqui, pode se originar uma cárie e você ter então um problema nesse dente ou nos dentes com o grampo acabar perdendo a prótese toda e mais o dente é mais um implante para conta. Então, se você usa uma prótese como essa, com poucos dentes, talvez não seja necessário uma prótese como esta aqui. Porque essa aqui subentende-se que todos os seus dentes estão perdidos ou estão prestes a ser perdidos. Tudo bem, você já conversou com o seu dentista, já fez os seus exames de tomografia, já está definido que vai ser uma prótese como essa aqui, a protocolo, para reabilitar, para repor todos os seus dentes perdidos de uma vez. Então, doutor, a pergunta é a seguinte, quanto tempo, doutor? Eu preciso esperar para fixar todos os dentes nesses implantes e finalmente ir numa churrascaria, ir numa piscina, mergulhar, nadar, o verão está começando a chegar. Então, doutor, quando? Me diz aí, doutor. Olha, a resposta que eu dei para te dar, ela é bem vaga, não é certa. Por quê? Porque, doutor, os dentistas são tão enrolãos assim para informar essas coisas. Eu vou dizer para você que não é isso, não é uma questão de enrolar o paciente. É porque você há de convir que o seu organismo, ele não é uma coisa inerte. Tipo a parede da sua casa, por exemplo, que você vai lá, faz um furo na parede, põe uma bucha, põe um parafuso, aperta e está tudo certo. Ela não reage, ela não sangra, certo? O máximo que pode acontecer é a bucha não dar certo, espanar a bucha, você tirar a bucha com a mão e está tudo bem. Coloca uma massinha lá, espera secar e faz de novo. Na boca não é bem assim, certo? Quando você tem problema com implantes, de perda do implante, não dá para simplesmente tirar o implante ali na hora, colocar uma massinha de dentista, esperar um pouquinho e já colocar o implante de volta. Não funciona assim. Então, alguns cuidados precisam ser tomados. Como, por exemplo, respeito ao tempo de cicatrização óssea. E é exatamente isso que define o tempo de espera pela fixação da prótese. Sério? Sério? É isso mesmo. Então, quanto tempo vai demorar? Vai depender do implante a ser utilizado, do fabricante. Tem alguns fabricantes que não são brasileiros, são importados, que possibilitam que essa ativação dos implantes seja um pouco mais rápida. Mas tem um pequeno detalhe. Então, em próteses como essa que você está vendo aqui, nesse tipo de prótese, que é chamada prótese protocolo, é possível a instalação dos implantes e, no prazo de 24 a 72, até um pouquinho mais, 24 a 72 horas ou um pouco mais, é possível já fazer a instalação da prótese. Sim, logo depois da cirurgia. Porque parte-se do princípio que você tem mais do que um implante. Na arcada superior ou na inferior, já está se fazendo uma prótese como essa com quatro implantes. Então, a cirurgia deu tudo certo? Foi tudo bem? Todos os implantes entraram com uma pressão mínima de 50 N, que é uma medida que nós usamos para poder calibrar qual é a pressão que o implante entra na região óssea. Se está tudo certo, teve uma boa ancoragem, uma boa estabilidade, a prótese pode ser instalada num prazo mínimo de 24 horas. Ou seja, um dia depois da cirurgia. Pode ser antes, doutor, se você tiver disponibilidade de paciência e tiver físico para aguentar a cirurgia e logo depois uma consulta longa de fixação de prótese, beleza? Pode ser até no mesmo dia, mas a maioria dos pacientes cansa bastante. O próprio profissional também cansa. Então, eu, pessoalmente, costumo marcar essa consulta de fixação da prótese no dia seguinte. O paciente volta descansado, senta na cadeira, relaxa e o profissional aqui trabalha. Afinal de contas, está todo mundo usando máscara mesmo. Então, você vai para casa sem os seus dentes por um dia. E se der tudo certo, no dia seguinte, ao final da consulta, você sai com a sua prótese protocolo provisória. Doutor, não pode fazer a definitiva nesse prazo de 24 horas? Não. Nesse caso, não dá para fazer a definitiva em 24 horas, porque são várias etapas de laboratório. Tem a parte metálica, a parte da fundição, provas e ajustes. Não dá. Eu costumo fazer a provisória, porque eu deixo a provisória pronta antes da cirurgia. Então, logo após a cirurgia, eu só faço as demarcações, onde eu vou precisar fazer as perfurações na própria prótese, onde estão os implantes. E aí sim, em 24 horas, eu consigo fixar essa prótese. Doutor, então, eu preciso ficar sem os dentes nesse período aí de espera? Normalmente, eu não falei o tempo, mas normalmente, quando faz uma prótese protocolo como esta, e você precisa esperar a prótese, os implantes cicatrizarem sem a prótese, quanto tempo, doutor? Se for na arcada superior e os implantes forem nacionais ou convencionais, seis meses de espera, você vai precisar esperar. Na parte inferior, quanto tempo? Quatro meses de espera, você vai precisar esperar. Doutor, se for implante importado, doutor, quanto tempo? Dependendo do implante, entre 30 e 60 dias, para a arcada superior e para a arcada inferior. Então, tem diferença, doutor, de tempo de espera? Dependendo do fabricante, tem. Via de regra, o arco superior demora mais e não se apresse, tá certo? Não se apresse. Não queira antecipar as etapas. Se o profissional, o especialista disse para você, olha, o implante não entrou com aquela pressão mínima, nós vamos precisar esperar cicatrizar sem a prótese fixa. Doutor, é sério, é? Vou precisar voltar para casa, ficar sem os dentes? E como é que fica, doutor? Então, o que acontece? A sua prótese, que é removível, ela continua na boca, sendo utilizada nesse período, para que os implantes cicatrizem dentro da arcada dentária sem a pressão na movimentação, certo? Porque eles estão numa condição mais, digamos assim, facilitada para perder por causa da baixa estabilidade quando eles entraram. Então, não apresse o seu dentista. Tenha paciência, o resultado vai vir. O tempo passa, o tempo voa. Você conhece esse ditado, né? Então, não apresse o seu dentista. O resultado vai vir. Você vai ficar bem para ter um resultado como este, por exemplo, com a prótese protocolo. Olha só os sorrisos que é possível construir com a prótese protocolo. De uma situação como essa, por exemplo, dentes desgastados completamente pela ação do bruxismo para dentes completamente restaurados, como a prótese protocolo. Dentes danificados, perdidos com o uso de uma prótese móvel também para dentes completamente reabilitados com a prótese protocolo. Aqui também. Aqui nós temos dentes com problemas de assimetria, situação estética também comprometida, com uma situação muito mais favorável para que o paciente possa sorrir, para que ele possa ir a um evento, a uma churrascaria. Ele possa se divertir com amigos, com familiares, sem lembrar que usa prótese. Ele acaba esquecendo que usa uma prótese e os seus amigos familiares não percebem, porque a prótese adquire características que são compatíveis com o rosto do paciente. Então, é importante que o seu dentista leve em consideração os fatores que são inerentes ao seu rosto. Então, é importante o que? Fotografar o paciente. As fotografias vão trazer elementos bem importantes para que o laboratório de prótese possa fazer um correto posicionamento dos seus dentes no arco, para evitar aquela sensação que você tem, que, por exemplo, que você ainda está usando a famosa dentadura, doutor. Eu coloquei a protocolo, mas eu olho no espelho e parece que não mudou muito da prótese que eu tinha. Ela continua parecendo dentadura. A única diferença é que ela não solta, doutor. Eu não quero isso, hein? Com certeza, eu sei que você não quer. A maioria dos pacientes se queixa disso. Mas eu digo para você que aqui em nosso consultório, nós temos essa preocupação. Por isso que desde o começo, desde a primeira consulta, no meio do caminho e no final do planejamento, quando está para entregar a prótese, a fotografia nos acompanha. Porque é comum, muitas vezes, essa prótese precisar de pequenos ajustes de posicionamento nos dentes antes de fazer a finalização, para que você não tenha a sensação de prótese no estilo dentadura. E sim, que a sua prótese fique tão natural que você mesmo tenha dúvidas. Será que o doutor fez aqui? Não são meus dentes naturais mesmo? Será que ele fez aqui? Foram os implantes? Estou exagerando um pouquinho. Óbvio. Tá certo? Então fica a dica para que você saiba agora a questão do tempo de espera, você aprendeu, e a questão da estética ideal para o seu sorriso. Anota essas dicas. Curte e compartilha este vídeo com quem você acha que precisa. Se você gostaria de agendar uma consulta em nosso consultório em Florianópolis, se você estiver numa página, aqui embaixo vai ter uma agenda que tem uns quadradinhos com horários e datas. Se não está aqui, vai estar aqui, vai descer um card. Aqui você vai clicar no botãozinho, vai descer. E nesse card você vai abrir uma página, essa página vai ter uma agenda também. Aqui no Rodapé, na descrição do vídeo, tem alguns textos. Esses textos você vai ter alguns links para outros vídeos e também para o meu WhatsApp do consultório. Tá certo? Um grande abraço para você. Douglas Lima do consultório aqui de Florianópolis, Santa Catarina.